E aí povo, tô trazendo aqui pra vocês uma partida de Battle Royale bem diferente, é uma partida... Não é diferente né, eu trouxe quarta-feira, fez sucesso, a galera curtiu, pediu pra eu trazer mais E eu gravei uma partida ontem, na verdade hoje de madrugada, com o clã né, eu, Alexandre e Zeleste e a participação mais que especial do GW GW joga com o Kamui, ele também tem canal, o canal dele tá na descrição aí Ele joga com o Bruno, com o Kaique, o canal deles também tá na descrição O canal do Kamui também tá na descrição e tem muita gente legal também na descrição Então acompanha a partida que foi uma partida da hora, já foi de madrugada Nós ganhamos duas partidas seguidas E eu tô com a séria ideia de colocar o clã pra treinar forte, pra gente formar um time bom, entendeu? Ontem jogamos seis partidas antes de começar a jogar, a gente começou a jogar Battle Royale Jogamos seis partidas, foram três finais E duas a gente perdeu por falta de entrosamento E a outra foi coisa de jogo mesmo E as outras, depois que a gente terminou de jogar o Westland, jogou novamente Foram duas vitórias e acho que mais duas finais Então essa partida é da live, é o áudio da live, eu vou soltar agora o áudio original E aproveitem aí, valeu Onde é que eu pego vocês? Ó, tô indo pro local, tá? E você Alexandre? Eu tô, tô na estrada aqui ó Eu não me atropelo Ah, me diz uma coisa, a gente tá esquecendo de uma coisa, o GW tá lá atrás na base, tem veículo pra ele vir? Tem não Se não tiver tu vai buscar ele Então vai lá buscar ele Vai lá buscar ele Eu? É, tu não tá, tu tá mais pra trás aí Aqui tem, aqui tem, só, mas tu no nível 1 Ó, tiro aí ó Pega aí, Eudor Põe aí no carro Aceito o supressor da G36 Eu vou logo pra aí, eu vou logo pra aí, Zeleste, que tu tá em Apuros aí né? É, onde eu marquei aí, talvez tem um cara que tá estando no servente lá Alexandre tá ali perto Só que o Alexandre tá pelado Ó, teve um cara, teve um cara que tava atrás de mim, ele caiu pra esse lado aqui, o GW Provavelmente ele deve ter ido na base Vai na base, né, ele Tá, eu vou tentar Como eu conheço aqui o caminho mais ou menos bem Galera, eu vou deixar meio que marcado Pra vocês, é, pra vocês, o supressor tá, sempre eu vou querer a cá É aonde? Tu marcou aonde? Eu não tô vendo não, essa marcação não, Zeleste Aonde o Alexandre tá aí, ó Tá, nas casas lá de cima, né? Isso, foi o estilo verde Tem um carro verde lá na base É, justamente Opa, boa GW Alguém já foi aqui na construção? Não Não Mas nas casas eu já passei tudo Onde é que tem coletes, Zeleste, que você falou? Toda essa casa aí tem colete Sinto munição de catiba, se estiverem aí Alguém vai querer uma nift? Vou Alguém, todas essas casas eu já tenho colete Entrei na primeira e não achei nada Achei Achei Respira Como é, Alexandre? Respira Respira Galera, tem um kit médico, tá? Alguém precisar Encontrou ninguém não, Alexandre? A bola sai daí Ah, tô vendo Eu Cara, como você é gozado Por que é que é tão difícil o drop, hein? Acho que é por causa do avião, né? Aqui não tem avião, fica mais difícil de você notar Falando na TRG Encontrou uma Ah, eu queria tanto simenciador Falou de ouvido, hein? Falou que os tiros vieram daqui Não tem nada Não, quem falou foi Zeleste Eu falei nada Eu tô só Escutei Vendendo o peixe do preço que eu comprei Não, tô falando do Zeleste Ele falou que os tiros vieram daqui O tiro não vem não Mas o ronco vem daí, sim O negociador que eu achei foi o de a cara Pra mim, opa Eu tô indo lá no Ghost Hotel O carro, Zeleste O carro tá aí perto da construção Do lado direito da construção Você olhando aqui pra lá Achei um MX e tem dois pentes É pra ZW Vem aqui pegar, vem aqui pegar Tem um caminhão aqui, ó Sou eu, sou eu, sou eu Caralho, Eldado Eu disse, eu vou lá no hotel Tem um caminhão aí O carro da gente tá aí A BMW tá do lado da construção Vocês qualquer coisa usem Porque o meu luto foi fraco Eu tenho que ir no hotel Eu tenho uma arma aqui, Eldado Bastante munição, 556 Tem bem? Tem, tem bastante Tem Ó, Redado, tá aqui Tá nessa casa aqui, ó Tô voltando aí, então Tô não, eu vou no hotel mesmo Você me dá o silenciador Eu vou no hotel A Catiba Catiba não, MX Silenciador Cada silenciador que você juntar aí E por gentileza você pode falar Ó, silenciador esse, silenciador aquele Precisa não, cara Reúne o silenciador e traz Ah, eu achei Eu tô com uma L85 na mochila Por quê? Pois se eu vim achar silenciador Eu largo a G36 E fico com ela Eu achei de onde veio o criminoso Aqui do hotel, hein Tá no hotel o cara Silenciador ainda O cara tá aqui no hotel, galera Qual dela? Tá O cara, são dois Casal, então Um já foi Um já foi Ó, vou dispensar ali, hein Fid, vou levar a Catiba, a MX, tá? Já era pra ter feito isso Há muito tempo O outro tá esperando pra morrer ali, ó Se tu puder descer aqui, Alexandre Pra me dar uma forcinha Tá Tô indo, tô indo, tô indo Já peguei um O outro tomou um teco também Ele não morreu porque Tu sabe como é, né A Catiba não é mais a arminha de antigamente, não Deixa eu juntar o kit médico Que eu achei Ele tá na porta do hotel Tô indo aí, Gerdad Tô indo aí, tô indo aí Alexandre tá indo aí Lutinha nas casas E o cara escapou Se quiser pôr depois o O iniciador, beleza? Ou disse que vem, Alexandre Ou disse que não vem, entendeu? Não, vou não O cara já foi O cara saiu aqui pela esquerda Galera, todo mundo tem kit médico Eu tenho um Acabei de achar dois agora Por isso que eu tô demorando um pouco pra ir É eu aqui na onça Olha, ele foi no corpo do amigo Não morreu porque não quis Mas tomou Depois põe o suficiador Olha o tempo Olha o tempo Na cabeça não morreu, desgraçado Boa Boa, boa, boa Cara, ele tomou na cabeça Que o SEGA espirrou aqui Qual o tempo que tá? Já deu 60 segundos 60 segundos Vai pilotando aí, vai pilotando aí Vocês tão aí com o GW? Tão com o carro, GW? Tá de acordo Pilota aí Tamo, tamo Colocando as coisas Cara, o capacete ele tancou Os dois tiros e o meu não tanca Vai pra merda Tô falando a tua Coletão 3, ó Tava precisando Esquenta comigo não Se tem alguma coisa Que me interesse aí Silenciador Colete 3 sobrando Não perca de tempo Nessas casas Que eu fui em todas elas Tá tudo limpo GW é o Dog E Celeste Pois é, cara Na cabeça do cara E o cara não morreu Tô indo pra aí Ó o Dog Oi Esse Dog é louco Por quê? Tava lutando nos caras Um círculo, não já deu não? Sim, o que é que tem? Você não sabe domar o círculo não, garoto? Já Não sei, pô Mas Sei lá, né Eu tava sem kit médicos Tava na onça aqui Eu peguei É... Bastante munição Uns 4 kit médicos aqui E... E... Sem falar na... Na... Agora sim Vou pegar a esquerda Sem falar no silenciador de M4 Que eu peguei Só falta a M4 Alguém tem aí? M4? Não Gostaria de ter Alexandre, você não achou outra arma não? Alexandre, você não tem mesmo? Eu sei onde tem uma Lá na construção Achei Achei Mas essa daí é ruim, pô Ruim nada Pra longa distância É boa Quem é que tu tá de AK? Eu Então vem aqui dentro da garagem aqui Vou botar umas munições de AK aqui pra ti Tu quer, não? Lógico que é Pode jogar Ó HE GL Pra ti aí, ó Junta Caraca, os que estão atirando em mim aqui, ó Lá do prédio Lá da montanha Cadê o dog? Tô aqui Chegando em vocês aí Mas não acerta mais não Não acertou de perto De longe que não acerta Mandei um HE neles lá Só pra Na direção deles Chama o barato Só pra o barato ficar legal, né? É Vou lá buscar a M4 Dá tempo? Dá, né? Nós vamos subir pro ciclo Ô, caminhão Sou eu É esse caminhão É o dog, é o dog Alexandre Que surto Se liga, cara Foi o caminhão que zeleste foi Eu vou correndo Eu não tava com vocês Eu não tinha visto Vocês vão a pé pro ciclo? Eu vou pegar o caminhão Isso, a GW vai Galera, nessa hora aqui GW voltou pra onde A gente tava luteando, ó Mais de um quilômetro Pra pegar a M4 Pra eu colocar o silenciador E fez toda a diferença Isso aí Caio Caio É, teu canal tá na descrição Já Tá na descrição, cara Eu acho que eu coloquei na descrição Meu Deus Tomara que esteja Mas eu já coloquei Eu acho que eu coloquei Se não tiver, meu filho É porque aqui na live Como é colocado É... Fica fixo Eu só faço mudar o nome da live E aí, às vezes, não vem Mas nos vídeos já tô entrando Entra lá no canal do Caio, galera O canal top Ele é parceiro do GW Tanto na vida real Não Ele é parceiro do GW Só no time lá do Brasil E joga muito também Ele é irmão do Bruno O maluco O maluco Bruno é o antagonista do Falcão, Bruno O GW é doido O GW é doido O GW é doido O GW tá Vem parecendo uma bala Vai tomar dano não Vai tomar não Está vindo a 300 por hora Ó, o GW entrou no círculo Já freia Que nós estamos por aqui Pode frear em cima Do peso Nossa Alexandre, esse teu fone É muito alto Alexandre Não sei como é que tu Isso aí que vaza do fone dele, cara No microfone dele Passou Passou de nós É só parar o carro agora Alguém achou munição pra cativa Não, né Então, o GW no carro Arma Tá comigo aí, no fato Tem que pegar aqui Tu quer ficar com ela? Ah, você tá do MX, né? Não Valeu, cara Muito obrigado Você foi um herói Pai, você foi meu herói Meu irmão, camarada Deixa eu pegar minha TRG de volta O gel foi aqui Na basinha menor Pra cá Ó, tô falando Aqui tem Baixo Cadê o supplyzinho Não é, cara? Na hora dessa não cai Só não queria que fosse de sniper Supply de sniper é só bom Quando você tá jogando Num lugar que tem muita elevação E a AK dourada Aqui, ó MK17 é a boa Eu não me bico com essa mira da AK Nem ferrando Hoje A mira da AK é muito boa É ruim Eu perdi uma partida Hoje Estava aí o Zeleste Por causa da mira A mira ficou balançando demais Ela tem um ponto verde Muito grande, cara A desgraça Ah, eu não gostava No começo Eu não gostava não Depois que eu comecei A mira começou A mira começou a balançar Do que ela começou a balançar O pontinho verde cobriu o cara Eu não vi Atualizou em cima da gente Eu tô vendo Eu tô vendo o círculo Que... Olha lá, dois caras Minha 12 horas Tô vendo, tô vendo Eles estão indo pra pedra Ah, o Supply Eles estão indo pra baixo Eles estão indo pra baixo Ah, eu sou o Supply Os caras estão indo pra lá Pode descer a lenha? Não, não, não Ele tá paradinho Não, tem cara Tem cara Os caras Eles estão aí da floresta Aham Na nossa esquerda Na nossa esquerda Não, eu tô vendo os caras lá do morro O cara tá parado Eu vou sentar a mão nele Não, mas tá tirando Não, tá tirando aqui Aqui na floresta Do nosso lado Dog 12 horas pra mim Abre o mapa E olha O cara correndo lá dentro do mato Olha ele Do nosso lado Não atira não Não chama atenção Não Não atira Tem outro aqui Deixa eles trocar tiro Ah, eu tô vendo Ela já tá tirando Eu falei ainda Não atira Já matou um Era pra ter Matar menos um O cara tava paradinho lá Na cabeça dele Só que aqueles dois Olha O cara lá de cima O cara ele tá descendo E vai subir Melhor a gente correr Tá descendo Tá descendo pra pegar a cover E já sabe que nós estamos aqui embaixo Então por isso que era pra ter tirado Um cara lá de cima também Tava paradinho Era pra deixar eles Era pra deixar eles se matarem E ver se esse cara lá de cima Ia fugir O cara lá de cima já pegou a direita Vamos quebrar esse cara Lá de cima Lá do morro Sim, o lado do morro do supply Ele não viu a gente não Vamos correr O círculo já tá longe Não, tá longe Estamos dentro Tá faltando um Quem é? Zé Leste, é? Sei lá Eu Tô com o GW aqui Tem um cara aqui na esquerda Atirando Na minha frente Tem uns caras da direita Que estavam naquela pedra Dois olha pra esquerda Dois olha pra esquerda Dois pra direita Pessoal, cuidado Essas moitas Que pode ter cara Dentro dessas moitas aí Minha preocupação É lá na direita O drop tá longe Mas esse aqui é outro drop Ó, os caras aí na casa destruída Ali embaixo Paradinho, paradinho Não vale a pena Um teco nele Mas ali tá o canso Quem explica Tem um carro lá embaixo Uma picape À minha Às 12 horas Tem um cara correndo Lá embaixo Não é na casa destruída Que eu falei não? Dois Dois caras correndo Não Dois caras correndo 12 horas pra mim Abre o mapa E olha a minha posição Estão descendo pro vale Ali Pra floresta Alexandre, é o cara Que eu tô falando Alexandre Putz Casa destruída Ali? Tu tá vendo Casa destruída ali? Alexandre Ele tava na casa destruída Lá em cima, cara Tu tá Atrasado Ali não tem casa destruída O carro O carro O carro vai subir Não O carro Na montanha Aqui, ó Na montanha Aqui, ó Manda argelinha Calma, deixa ele parar Já parou Parou Vai Tiro Vambora Tá com o supply, viu? Ele correu lá pra trás O carro dele tá ferrado Ele pegou a negativa Tá com o supply, viu? Eu acho que a KS viu que tá Ó, ele vai pegar a negativa Ó, ele vai pegar a negativa E tentar flanquear Tem cara aqui embaixo Era pra ter tirado os caras da casinha destruída lá, cara Alexandre, você tá vendo que lá onde esses caras estavam? Tem duas caras destruídas Ele tava lá dentro da casa atirando um cara embaixo Eu tô falando aqui embaixo Na nossa frente Aqui embaixo Aqui embaixo mesmo Na nossa frente Eles vêm da casa destruída Ele matou um cara Ó, os caras atirando É, tô atirando neles, justamente Atualizou o circo, galera Temer? Tô acontecendo Tu acha que o cara ia querer enfrentar Tomando tiro de quatro armas diferentes ali? Nunca? Tava ali sem medo Ó, o que vocês acham de flanquear Pela onde eu tô flanqueando aqui? Ó, o cara tá subindo aqui, ó Na minha frente Tomou um Dois Pegou outro 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 Caraca, morre não Tirando em mim Rapaz, você tem uns quatro nesse cara Tem outro DMX lá Eu vi um tiro de DMX lá O tiro de DMX foi de Zaylash aqui, não? De GW aqui, não? Não, não, não É eu GW aqui, tirando Tirando em mim Tô vendo Tô vendo o outro Tá tirando em mim Tô vendo, tô vendo, tô vendo É no C não É no cara lá, ó Deitou Deitou Tomou três Ah Porra, vocês tão roubando meus kills Ó, tem outro lá na moita Lá na frente Ó, em pé Ó, ó Opa Deitou Pegou na negativa ele Ó o círculo O círculo tá pertinho O círculo não foi O dano não foi fatal não Mas quase Eu sei que tem aberto a contagem agora Nós e quantos? Muito cuidado aqui pra baixo Nós e três Nós e três O cara Ó, o cara que tá vivo é o cara da caminhoneta Ele tá lá pela negativa E mais os dois caras que saíram da Ele é o que que tá pela minha esquerda É, na esquerda Lá em cima Ó, ó Doze horas pra mim Tá flanqueando a gente Doze horas pra mim Ó Você tá fora do círculo lá, Alexandre Não estou fora do círculo Doze horas Esse eu não tenho visão não Doze horas Toquei tiro nele no meio das moitas Tá correndo Atualizou o círculo de novo Eu não tenho visão desse cara não Agora ferrou Tô vendo, tô vendo, tô vendo Agora eu tô Cadê aí, desgraçado Tá uma flanqueada? Não, eu só vejo na terceira pessoa Na primeira pessoa não dá pra ver não Tá atrás da moita Eu vou tirar lá pra ver Tomando um tiro Você tira lá de cima Deixa pressão Pro lado dele Tá atirando em mim, ó Pode morrer Morreu? Quase Eu não tenho mais nada de cura não O cara tá aqui na frente Tá moito ainda, ó Matei Subi Matei o cara da moita, Alexandre Vou pegar esse sniper Nós e quantos? Nós e três, ó Não, eu matei mais um Eu matei o cara que tava aqui Caraca, Alexandre Esse teu fone Atrás do carro, tá? Atrás do carro Tomei um Ah, morri Tu morreu pro sniper Ó, tá no carro Tô indo certo, Celeste Recarrega, Alexandre Caraca, bicho Bicho, o cara levou um spray na cara Que não teve nada Me deu um ADKSVK Ah, morri pro círculo Meu Ele tá ali na moita Na sua frente, Celeste Tem dois Tem dois É dois, eu morri a mesma vez que eu correndo no meio Ele tava correndo com a arma nas costas Eu deu um spray na cara dele, cara Certinho Ele atrás da moita Tirou em mim e matou eu correndo Era pra nós ter flanqueado Como eu falei Eu flanqueei Eu flanqueei, cara Eu flanqueei ele certo Ó, tá atrás de você aí, na esquerda Aí Falta um Você matou o cara que me matou Boa Boa Ganhou Ganhamos Cacete Depois dessa merece até mais uma Merece mais uma Não cheira saco nele aí O GW Aí, ó A arma dele aí no chão Filho da mãe É isso aí, galera Essa foi uma vitória bem legal O GW jogou muito nessa final E... Era quatro horas da manhã, cara Jogamos muito Nós matamos oito Eu matei dois GW três E Celeste três Também Alexandre não matou nenhum Mas tem partida que ele mata bastante É... E... É isso aí Foi na live de ontem É... Todo dia tem live no canal Menos sábado e domingo Mas todo dia da semana tem Então... Espero que vocês tenham gostado Curta, comenta, compartilha Mandar um abração pro GW Curta o canal dele Compartilha Tem o canal do Caio Caio Uno Que tá aí também na descrição O canal do... Do... Kamui E... Mais uma galera legal Vê aí Visita E é nóis Fui Tchau